Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e finalmente a gente vai poder falar muito sobre o meu livro favorito de 2023 e do meu autor favorito Bom, então antes de começar, eu sei que a gente diz sempre aqui no canal não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri bem como o cupom de desconto aqui do canal então você pode comprar livros, você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios e no fechamento da compra usando o cupom você ainda ganha um desconto extra que é sempre muito melhor E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre o Deus das Avencas do Daniel Galeira livro de 2021 livro de 2021 que eu não tenho nem palavras para dizer o quão bom é e aí agora eu vou esperar o avião passar pois estou sendo boicotado bom, então é um livro que tem uma capa maravilhosa ele entrega conceito com essa capa você não sabe sobre o que é um livro e é difícil até definir o que é esse livro porque são três novelas do autor o Daniel Galeira, né? é um autor nacional todos os livros dele são muito humanos e muito realistas de certa maneira então, por mais que ele brinque com um ou outro elemento como um suspense ou alguma coisa meio investigativa como Minha Barba e Sua Pada de Sangue, por exemplo ele é um autor pé no chão ele trata sobre dramas humanos nos seus livros o que me encanta nos seus livros são exatamente personagens extremamente humanos e em O Deus das Avencas ele brinca um pouco mais, eu acho, com a escrita dele como eu tinha dito, são três novelas e dá para dizer que existe um fio lógico conectando essas novelas não conectando de continuidade mas há uma conexão temática entre essas obras, né? uma, a primeira, O Deus das Avencas ela é uma novela passada no tempo presente ou a segunda novela, Tóquio ela é passada no tempo futuro e depois a gente tem o Bugonias que é passado num tempo pós-futuro ele é uma distopia pós-futurista então, a gente tem aqui três histórias muito diferentes entre si, né? então, O Deus das Avencas que é a primeira novela a novela que abre o livro ela pode te enganar porque é uma história sobre um casal que está lá, né? se não me enganar, acho que em Porto Alegre enfim, é um casal que está passando pela, literalmente, últimos dias de gestação a mulher já está quase parindo o bebê só que eles decidem que eles vão fazer um pato humanizado se fechar dentro de casa não ter contato com redes sociais com nada eles querem ter aquela experiência de maneira tranquila tem todo um fator de decisão de casal por trás dessa história e a história aborda exatamente essa passagem de tempo, né? tipo, eles se trancam ali, tipo, na sexta e já esperavam que fosse, né? eles iam poder dar entrada no hospital tipo, no sábado ou qualquer coisa assim mas o bebê não nasce e a gente vai acompanhar esses dias com o casal então a gente vai acompanhar uma trama claustrofóbica porque eles, durante muito tempo, estão presos naquele ambiente em que a gente não consegue entender muito bem o porquê que eles tomaram essa decisão só fica um pouco mais visível mais pra frente, assim quando eles vão começar a falar sobre as famílias dele quando eles vão começar a falar sobre o período em que eles estão exatamente é um período, tipo, bem de eleição então, o Daniel Galera brinca um pouco com isso então, eu não sei, assim é uma trama claustrofóbica é uma trama muito Daniel Galera, assim porque os personagens estão rememorando as suas histórias a gente vai entender como é que eles chegaram até aquele ponto quais são as aspirações de vida deles pra onde eles vão, pra onde eles vêm e o que eles fazem a gente vai entender tudo isso e tudo isso sendo narrado com aquele quase desespero do nascimento que pode vir a qualquer momento mas pode vir em hora nenhuma então, é uma trama muito hermética claustrofóbica com um toque bem esperançoso mas, obviamente, ela não conversa muito comigo porque não passei, nem passarei por essa experiência de alguém, de estar esperando o nascimento de um filho então, ela é uma trama hermética claustrofóbica gostosa de acompanhar sobre os personagens mas eu fiquei meio, tipo ah, é galera mas aí, a gente o Daniel, ele entregou, assim uma das coisas mais fabulosas e cyberpunks que eu já li que é a história Tóquio ela é maravilhosa é a melhor coisa, assim de longe de todo livro e ela tem um tom muito diferente porque ela é um sci-fi ela é um futuro a gente está em São Paulo em, sei lá, 2100 e tralala e o mundo já passou por todas as catástrofes climáticas que a gente sabe que a gente vai passar então, doenças aquecimento global aumento do nível das águas crise populacional crises pandêmicas tudo que você imaginar de desgraça que vai vir com aquecimento global o mundo já passou aqui então, as pessoas elas vivem em apartamentos esses apartamentos eles são meio que se tornaram espaços quase de fazendas de hidropônicos de animais de etc porque não existe mais terra para plantio por exemplo então, as pessoas elas meio que precisam garantir a sua própria subsistência então, elas plantam plantam a própria comida criam os próprios animais vivem bastante desse intercâmbio de ah, eu produzo tal coisa tem uma fazendinha aqui o meu vizinho de cima de baixo do outro prédio produz tal coisa a gente intercala esses produtos o ar não é necessariamente respirável muito pelo contrário a gente precisa estar sempre se detetizando sempre se tentando se livrar do máximo possível de bactérias que estão na rua então, é uma coisa meio apocalíptica mas é o futuro e o futuro traz questões que são próprias do futuro porque em Tóquio só essa ambientação de um mundo pós-apocalíptico e as pessoas o Daniel mostrando como as pessoas se relacionariam nesse mundo já seria incrível mas esse futuro ele tem uma característica diferente que é corporações venderam a ideia de vida eterna e como eles venderam isso? através de você fazer o upload do seu cérebro em algum corpo positrônico sabe? então você é a gente é dada a gente essa visão de que isso aconteceu ou seja existem pessoas que o seu cérebro foi feito um upload em um computador e deu ruim não funcionou porque o cérebro humano é muito mais complexo do que uma máquina então as pessoas que fizeram esse procedimento elas acreditavam que elas teriam uma nova vida nesses novos corpos e esses novos corpos podem ser qualquer coisa o nosso protagonista recebe a mente da sua mãe a mãe dele que era riquíssima ajudou a bancar fez muito investimento é um protagonista muito vem de uma família muito rica então ela participou ativamente desse projeto e ele recebe tipo um computadorzinho tipo uma Alexa com o cérebro da mãe dela dele e aí existe um grande tabu nessa nova sociedade que é como eu mato esses robôs como eu mato esses cérebros matar esses cérebros configura assassinato matar esses cérebros não torna uma pessoa ruim e obviamente são questões éticas morais e etc porque cada cérebro cada mentalidade humana que fez esse upload ela reage com o seu corpo de uma maneira diferente porque os corpos não são iguais entre si não é como se a gente tivesse feito uma linha fabril de corpos androides tipo eu robô e todos eles seriam iguais apenas a mente seria diferente os corpos foram alocados de maneiras diferentes em corpos diferentes de acordo com a capacidade monetária de cada uma dessas pessoas então imagina do mesmo jeito que o nosso protagonista tem tipo ele se refere como se fosse um ovo com a mente da mãe dele a gente vai conhecer outros personagens porque o protagonista vai pra um grupo de apoio sobre como matar ou se devo matar minha mãe e lá a gente vai ver que existem pessoas que usaram todo o dinheiro da sua família deixou ela completamente em péssimos lençóis pra fazer um corpo mesmo prozitrônico como se fosse um androide teve pessoas que tem apenas tipo como se fosse um pendrive com a mente da pessoa amada que conversa com ele pessoas tipo um radinho ou pessoas que tem alguma aberração corpórea porque é como se fosse uma impressora 3D e aí o cérebro que vai recriando as partes do corpo mas como o cérebro fica muito bagunçado por conta dessa experiência de digitalização das suas ondas mentais ele não consegue reconstruir seu corpo exatamente como ele é porque o cérebro não é o seu corpo então tipo tem uma coisa meio grotesca e cada né cada novo trecho do livro desse grupo de apoio sobre matar ou não matar os seus entes queridos que não estão mais ali mas estão ali de alguma maneira porque é importante né esse processo de botar seu cérebro numa máquina ele matava o seu corpo físico então aquilo é a última coisa que sobrou e aí o Daniel usa isso pra conversar sobre morte sobre relações parentais e familiares sobre o que a gente acredita que seja viver e o que seja morrer e é muito engraçado porque eu imagino que cada pessoa que for ler essa novela vai ter uma posição sobre isso sobre se devemos matar ou não esses cérebros que estão presos nessas máquinas ou o quanto de consciência a gente pode atribuir pra isso é só um programa ou é realmente a mente da pessoa a novela ela vai trazendo essas questões e não te dá as respostas a resposta é sua se hoje você chegasse em casa recebe uma encomenda de um ovo com a mente de uma pessoa amada que você acreditava que já tinha falecido ou que estava morta aquela mente responde como ela e conversa com você como ela o que você faria e o mais interessante de tudo como não é um processo perfeito a gente tem corpos que se auto mutilam mentes que não respondem o que é esperado ou que são muito sinceras ou muito ácidas ou se culpam pelo que fizeram é quase como se fosse um looping de sofrimento eterno daquela mentalidade daquela personalidade que foi feito o upload então o livro ele não te dá essas respostas e a gente vai acompanhar a vida desse protagonista esse pedaço de vida desse protagonista uma pessoa que em vida quando a mãe era viva não teve uma boa relação com a mãe a mãe era uma pessoa uma empresária capitalista ferrenha cruel e capitalismo selvagem e ele era uma pessoa muito mais humanista e se adequou bem até uma fazenda etc enfim ele tem as questões dele com a mãe precisa decidir qual vai ser o futuro dessa mãe e através disso o Daniel nos entrega a melhor história cyberpunk que eu já li é incrível os questionamentos a filosofia por trás toda essa discussão pós-humana o que é ser humano o que é ser um cérebro humano e como cada história é muito peculiar porque cada corpo onde foi feito esse upload é muito diferente a gente tem histórias muito diferentes nessa novela e aí está passando o helicóptero e na terceira novela que encerra esse livro a gente o Daniel brinca com uma distopia ele brinca com o conceito de o pós humanidade o que seria se sobrevivêssemos o que faríamos porque o futuro de Tóquio ainda a gente ainda tem muito da nossa estrutura agora em Burgônia a gente é lançado novamente a um mundo selvagem de uma natureza selvagem que a gente não consegue explicar exatamente como ela funciona porque muito do nosso conhecimento foi perdido e que distopia incrível que obra pós-futurista sensacional porque ele está narrando os acontecimentos de uma vila específica que vive nas montanhas e nesse mundo obviamente existe uma pandemia pandemia é é uma constante na verdade nas três novelas a gente tem isso então é uma constante de a questão da saúde da doença mas a gente tem uma pandemia mas essa vila em específico ela meio que vive em sinergia com a natureza e descobriu que a abelhas que ela né que um dos moradores pratica apicultura ela consegue gerar um tipo de mel que te protege dessa pandemia é quase como se fosse uma vacina você toma e aí você fica protegido imunizado por um período e é isso que a gente já apresentado a gente vai acompanhar nossa protagonista vivendo naquela quase também uma sociedade quase hermética em que ela sabe que existem coisas fora daquela comunidade mas é muito mais cruel então é quase como se fosse um oásis no meio de um mundo a la Mad Max então a gente tem cidades horríveis e extremamente degradantes para a humanidade mas ainda assim é um modo que eles encontraram de sobreviver a gente tem seitas e grandes pessoas que criam uma seita meio que de vamos exterminar toda a humanidade porque a humanidade é uma doença para o planeta então tem esses elementos mas o que a gente está acompanhando que é aquela sociedade específica ela é uma sociedade tipo quase matriarcal porque a gente segue a pessoa tipo eles obedecem escutam com mais carinho uma pessoa que é mais velha e por modo de decisões coletivas eles vão decidir no futuro daquela comunidade mas tudo muda absurdamente com a chegada de um elemento estranho e não é um elemento estranho apenas para aquela comunidade mas é um elemento estranho para o mundo como um todo por quê? porque os ricos os ricos antes de toda a terra se tornar absurdamente não morável fugiram para o espaço fugiram da pandemia para o espaço mas para você poder manter uma estação orbital eternamente dentro da rodando a terra você precisa que as pessoas consigam se alimentar consigam fazer reparos naquilo consigam manter a saúde e continuar nascendo pessoas e manter aquele organismo vivo e adivinha não conseguiram porque como eles abandonaram a terra a terra também abandonou quem foi para o espaço então chega um elemento dessa estação lá e isso muda completamente a vila muda completamente as relações daquelas pessoas e existe um fator quase tribal nesse conto que torna ele muito prazeroso de ser lido porque ele funciona enquanto uma distopia mas ele também funciona enquanto aquele tipo de história em que um elemento estranho adentra em um local e modifica ele sabe então ele tem muitas camadas tem camadas muito interessantes nessa história e essas três novelas elas realmente parecem que não conversam entre si apesar delas terem elementos sempre similares sendo abordados de maneiras diferentes então a questão temporal né o sofrimento do presente do futuro e do futuro ainda mais distante a questão toda em torna de o que é nascer o que é morrer o que é continuar vivendo qual é o preço pra cada uma dessas três coisas e principalmente pra mim todos esses faixas temporais elas abordam o passado do personagem mas o passado desse personagem tá localizado dentro daquela própria faixa temporal né então quando a gente vê o passado do protagonista de Tóquio por exemplo é passado mas não tá tão distante então a vida dele não é tão diferente da atual idem pra protagonista de Bugonia idem pros protagonistas de O Deus das Avencas então existe essa coisa de o que é de como tudo é muito relativo né o meu presente é relativo o meu futuro é relativo e o meu passado é relativo também porque o nosso escala temporal de vida humana é muito diferente da escala temporal de vida de qualquer outro animal vegetal planetário interplanetário então tem esses elementos que ele conversa e aborda nas três novelas ao mesmo tempo que as três novelas são completamente diferentes entre si e o mais legal como todo livro do Daniel Galera elas são histórias de finalização meio anticlimática não espere grandes desfechos em que tudo se amarra e se conecta ela é anticlimática porque ele está narrando a história daquele personagem ele está acompanhando aqueles personagens por um período de tempo então não vai ser uma gigantesca conclusão vai ser uma conclusão vai encerrar aquela história mas ela é quase anticlimática do tipo eu esperava um grande embate e recebi eles assinando papéis sabe existe esse fator anticlimático nas três novelas como se o Daniel se recusasse a fazer algo que é apenas a vida acontecendo ser mais do que apenas a vida acontecendo então não espere coisas cinematográficas espere apenas a vida acontecendo e meio que é isso esse é um livro que pra mim é cinco estrelas favoritado sinceramente eu acho que ele rivaliza o posto de meu livro favorito do Galera eu acho que ainda ele rivaliza ali com o dia que o cão morreu que é o meu romance favorito dele mas é maravilhoso eu não sei como as pessoas não estão falando sobre esse livro porque ele é soberbo e eu estou num ponto que eu gostaria eu amo o jeito que o Daniel escreve sobre coisas cotidianas e mundanas mas eu estou quase pedindo pra ele pelo amor de Deus escreva ficção científica você é incrível fazendo isso ou escreva fantasia ou escreva qualquer coisa que você possa imprimir essa sua característica de escrita nesses gêneros então é uma experiência única acho que você tem que entrar com a vontade certa nesse livro a vontade mesmo de são três novelas elas não são interconectadas eu vou ver uma faixa temporal específica desses personagens mas eu vou embarcar nisso porque o que ele entrega com essas histórias é muito impressionante então acho que precisa você ter a mentalidade certa pra entrar mas se você se clicar pra você nossa é a leitura mais prazerosa que você vai fazer possível eu sou completamente apaixonado por esse livro bom então é isso eu demorei pra fazer sobre esse livro porque eu passei muito tempo pensando sobre ele vídeo que o vídeo ficou gigantesco mas eu espero que vocês deem uma chance a esse livro ao Daniel Galeira de modo geral porque é um autor nacional soberbo assim e é isso porque o vídeo já tá muito longo vou me despedir de vocês por aqui não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que aparecem no meu lado direito se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau tchau